O que mais tem que acontecer no mundo? O que mais tem que acontecer, pois já ganhei o teu amor Por esse amor eu faço tudo Declamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se apague Juro que não vou desistir Faça chame ou faça som Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quem sabe viver além uma quimera Herdei a sorte e ganhei teu coração Será preciso na tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodós da cidade Nas luzes dos ferozes Nos meros mortais como nós Quem me dera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdei a sorte e ganhei teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdei a sorte e ganhei teu coração Cai de dar